E aí galera, ficando com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje é o seguinte, eu tenho número 1, muito orgulho de mostrar esse vídeo para vocês, porque é uma coisa que eu falo constantemente. Número 2, falando que esse é um dos treinos que eu tive com o Kyuubi, especificamente no Patreon, só que eu queria muito colocar ele aqui, então eu falei, é nóis, vamos colocar ele aqui. Para algumas pessoas eu faço certas coisas, porque o treino do Patreon é pessoal, eu vejo que a pessoa tem problema. Só que esse em específico eu queria colocar aqui, foi uma série de treinos que eu fiz com ele, porque o intuito dele naquela época era um tempo atrás, era o outro. Mas eu sempre falo para vocês serem positivos e esse foi um jogo que a gente pegou aleatório, eu falei que ia dar certo e realmente deu. Que ele estava focado em pegar uma quick match e liderar, sendo tipo positivo e constantemente falar com o time. Olha o que deu, olha que orgulho. Aí no outro time a gente vai ter uma Joana, Diablo, então a gente quer matar aquele Diablo ali, a Joana não vai ser lá muito agradável. E se pegar a Joana é suave, tá legal. Vamos fazer bem cancerzinho. Bem o que? É que esses mapas, para eu prestar atenção nessas coisas aí. Vou fazer split push mesmo. O que a gente... Então, primeiro, fala oi para as pessoas, vamos lá. Tipo, oi time, assim. Nossa, eu peguei um talento muito ferrado, eu não sei. Oi. Tá, pergunta quem vai top. Já dá uma ideia aqui. Quem que você acha que eu... Olha lá. Ragnar está FK. A gente vai pingar ele aqui uma vez. Só para ele dar aquela... Acordada. Olha lá. Aí. A Jana está indo lá. Ok. Não está suzendo não, tá bom? A Jana está lá. Já é um probleminha. Jana x Jana ali em cima. Olha lá. Não desliza. Não. Olha isso. Espera. 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 Olha, a Jana morreu no top. Então, faz o seguinte. Volta ali. Pegue aquele pocinho. Enquanto você está pegando o pocinho, você vai falar para o Ragnaross. Vai pedir encarecidamente. Fala assim. Ragnaross, você pode ir para o top, por favor? Não, não. Volta para o bot. A gente não quer que você vá. A gente quer que o Ragnaross vá. E a gente vai conseguir fazer isso. Vamos tentar falar em português. O cara só não quer ver. Só não quer ir. Às vezes ele está com o chat desligado. No jeito que você desliga, às vezes a pessoa desliga também. Ai, meu Deus. Eu vou sair daqui para todo mundo sempre. Vai saindo. Eu só não vou deslizar por causa da live. Não, tá bom. Aí, agora é o seguinte. Vocês vão ter que voltar para baixo. Nossa senhora. Tá, então... Eu acho que não preciso, na real. Então, vai indo para ali, olha. A Jana vai atacar. Então, vocês vão defender. Aí, agora eu deslizo. Abraço. Tá vendo? Porque daí você passa na frente dela. Aí, ela não tem opção. Continua. Vamos lá. Continua defendendo. Jana ataca. Se ele é bom, o Zujim está indo para lá também. Mas eu pedi para ele voltar. A Jana só atacar e ele voltou. Tá vendo? Então, tem um negro dentro aí. Olha, ali embaixo. Vai, pega essa tia aí. Qual delas? Agora. Essa Joana aí. Pode pegar essa Joana. Agora vai vazando, 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 vazando. Que negócio está treta aí. Esse tempo que eles estão perdendo não é ruim. Não, isso aqui não é ruim necessariamente. Mesmo que eles ganhem, a gente tem que matar mais negro agora. Então, bate no bicho. Bate no bicho, bate no bicho. Arranca o... Achei que ele está batendo ou não. É, que ele vai morrer de bina. Ele vai morrer de bina. Aí. Agora ele vai morrer. Espera o negocinho, desliza e mata. Desce ali a agenda, tá ali. Desculpa. Perfeito. Aí. Foi boa. Então, fale para o seu time que foi boa. Fala assim, boa time. E manda um coraçãozinho. O seu trabalho é só psicológico, sabe? É. O seu trabalho é só psicológico. Olha lá, olha lá, olha lá. Quem, quem, quem está lendo agora o texto? Claro, eu estou. Eu acho que ele vai fazer o Mercenário ainda. Não, está vindo aqui, velho. Olha lá. Está vendo? Finalmente. De novo, ele foi para o top. Isso, já manda. Você sabe que, tipo, aos poucos você descobre que a pessoa está lendo. Está vendo? Sim. Quem rende ainda, né? A Jana está indo no top porque eles querem tentar matar a Joana no top. Não entendi o porquê. Pede para a Jana ficar com você. A Jana com você. Pode mandar em português que eles devem estar lendo. Pode mandar em português que eu acho que eles... Vamos pagar. Não, aí está indo. Olha lá. Deixa ele. Pulei. Isso. Foi ótimo. Ótimo. Aí. É isso aí. É isso aí. Aí vocês vão defender isso aí. Nossa, a gente acabou de fazer isso. Tipo... A gente acabou de fazer tudo mais. A gente acabou de fazer isso. Acho que vai vir da B. Sim. Só cuidado aí para você não morrer. Gente, sai da frente. Pelo amor de Deus. Pronto. Ótimo, é. Agora... Bota para defender. Você fala para o pessoal, defende first. Sai, tia. Cuidado. Não, cuidado. Olha lá. Isso. A Jana está ali. Agnes está indo para baixo porque ele está sem, mano. A gente está na defesa. O Zujim está no bot. Então, só defende aí. A Jana aí. Vai, vai. Mata ela. Isso. Salve a Jana. Ela vai... Survive. Salvei. Ela está dando B a lista. Olha lá. Luka, tia. Tudo bem. Vai. O outro está vindo aqui. Vai que o outro abater está fazendo graça aqui. Isso. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Já. Elas estão aí. Sai daí. Isso. Eu vou derramar a panha. Eles estão no bot. Agora sai daí. Vamos acelerar esse negócio aqui. Eu vou tirar o daqui. Pode deixar que eu e o Hagran a gente tira. Vai pegando junto. Mas eles estão lá esperando. O Zujim está recuperando o HP. O Zujim está recuperando o HP. Não vai não. Pede para... Isso. Pede para esperar. Aqui você está. Ele já outou já. Depois disso aqui a gente fala com ele. Vai ter que levar o bicho. Isso. Pede, mas leva o bicho. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho ult agora. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Pegou o negócio. Pegou o negócio grande. Tá bom. O outro. O que você nega está vendo aqui? Está aqui. Ela quer matar. Isso. Não. Eles estão aqui no top. Fica aqui no top. Deixa o negócio. Eles estão aqui. Eles não estão levando o negócio. Baixa. Fica empurrando. Entra ali e dá o dado. Tira os bicho daí. Vou dar o W. O que? O cara vai. Agora eu. Eu vou empurrar. Puta, empurrei junto. Não estou mesmo? Vai morrer. É meu. Sua puta. Você mata ele? Não. Acabou o meu canto. Pega os mercenários ali. Isso. Agora começa a apontar. Porque agora. Agora está de boa. O Ragnar foi fazer com você. Nossa. Só. Trouxa. Hum? Oi? Chaltou? Pode ir. A Giovanna está morta ainda. Pode ir empurrando. Depois faz os mercenários ali. Estou muito onçada. O bicho. O bicho. Eles estão empurrando o bot. Então eles não estão aí. Tem dois aqui. É. E um salvamos ali. É. Espera os creep. Ó. Pegar a crona. Vou segurar essa escada. Só o muro. Isso. Não. Agora pega os mercenários ali. Opa. Não. Os mercenários. Os mercenários. É. Os mercenários. Não. Pede para eles voltarem. Merck. Eu já estava com essa mensagem. Esqueci minha. É por isso que eu não queria que ela continuasse. Que aí eles morreram no top. Jânio. Cuidado aqui. Está sem dúvida. Olha. Mais seis. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pedindo até desculpa, velho. Fui. Fui. Olha lá. Perfeito. Aí o top já vai empurrar. Agora a gente está nível 13. A gente está nível 13. Estou em posse. Só não tem mago. Está lindo. Eles querem batalhar aí. Dá para batalhar aí. Você não tem ultimate. Mas dá para batalhar. Eu estou aqui. Estou botando. Isso. Pode ser cuidado para você não morrer. Uhum. Cuidado. Nossa. Cuidado. Vai, Jogê. A bola viu. As mudou. Jogê é no mim. Mas o modão é assim. Jogê é no mim, Kira. Vai. Eu não tinha W. Não tinha Q. Isso. Agora aqui. A taca que está do nosso lado, gente. Tá. A Jogê não está atacando o Redaçando, mas a gente está levando o Forte ali. Tá bom. E espalha aí. Tipo... Nossa, o Abathur ultou, cara. É, estão sem ult agora. E sem Abathur para empurrar o top. Então a gente vai pegar nível 15 aqui. Isso. Até agora defende, então. Eu não entendi. Aham. Olha, embaixo ali. A Jogê está ali. Nossa, o Abathur está colocando as meninas aqui. É, sim, meu. Eu também estou morrendo. O outro já morreu menos duas vezes, já. Isso. Vou tapar para segurar a Jogê ainda. Que absurdo o quê? Eu fui demais, mas não estou atindo, aliás. Eu vou... Eu ajudo. Morreu a Jogê ainda, Jogê. Isso. Mentira isso, viu? Eu vou atacar aí. Explandei. Ah, aqui está... Eu não entendi. Ah, o Diablo salvou você quase. Vai para a esquerda. Não vai para um lugar mais óbvio. Isso. Não vai para um lugar óbvio. Isso. Feio. Você recupera o HP. E... Agradece... Isso. Qualquer coisa, se falar de ultimate, alt, clica no ultimate, já está ótimo. Vai que eles não estão matando o... Isso. Olha lá. O cara ouviu, mano. O Nego está lendo. Está vendo que parece que o Nego não está lendo, mas ele lê. E você fez... Você fez uma jogada de torneio na Quick Match. Mano, você vai falar assim... Fala assim... Good job. E exatamente. Fala para ele que foi... Perfeito. E fala para ele usar o D no Keep ali ó. Ele usa o D no Keep ali. No Forte, quer dizer. D um Forte. Aí aponta para ele onde? Aqui ó. No nosso? Ah não. Agora pode ir no Keep. No Keep. Keep, Keep. Now Keep. Olha lá. Ele estava confuso. Ele falou, não, não sei se eu vou para lá. Ele está vendo. Just poke. Poke and back. Isso. Está ótimo. Isso. Agora você aponta para voltar. Porque a gente está ganhando tempo para eu empurrar o top. Porque o outro abaturno não está empurrando o top. Agora você pede para voltar. Aí. Só voltou. Zulgin. Zulgin. Ah, ele quer água. Nossa, o outro... É, ele ligou o Tazinga, mas... Ai, não, não. Salva os Ujins. Os Ujins. Ele saiu. Vaza. Eu vou ganhar tempo. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Nossa, o outro é Jani. Vai, vai sair. Eu vou entrar e voltar o... Não, não. Ai, o Diablo morreu. Acabei. Vai, vai, vai. Volta, né? Volta, é. Volta. Isso. Vem. Tô indo. Não. Jani, não, não. Jani, não, não. Jani, não, não. Ai, mano. Tá. Ajuda ela. Ajuda ela. Vai, é a ideia dela. Se não der certo, tudo bem. É a ideia dela. É um pouco arriscado, mas a nega é assim mesmo. A nega é vida louca. Deu certo a ideia dela. Fala pra ela. Não sei, então fala. Fala. Pronto. É isso. Aí, pega isso. Agora o nosso. Exato. Avisa que, tipo, tá sem mosh. Defende. We have. Keep. Just defend. Olha lá. Perfeito. Ó. Aí você põe assim. 20, ó. Pronto. A gente vai pegar nível 20. Eu vou pegar nível 20 agora. Olha lá. Caralho. É o diabo me salvando de novo. É. Ui, essa janela tá machucando. Fechei ela contigo aí. Ah, vai acabar meu negócio. Não, eu vou lá e matar. É, dá pra ir, vai. Morreu. Eu vou mostrar isso aqui. Cuidado que ele vai, o Avator vai entrar aí. Ah! Ó. Tudo bem. Fica o equipe do top ali, ó. Não. O Avator acho que eu não tô vendo. Falou que sei. Constantemente fale com o time. Agora fala assim, defende. Só defende. É só defender. Fica o equipe do top ali. Só defende. Fica o equipe do top. Olha lá. Eles tem que defender. Eles não tem opção. Ó, o diabo tá ali. A Jana tá... Ó, o Judit vai. Ih, fodeu. Vai ter que defender aqui, ó. Vai ter que ir lá. Hum, aí cai. Vai que o diabo não tá chegando porque ele tá... Eu tinha parado aqui. Eu tinha parado aqui. Ah! Cuidado, Judit. Cuidado. Isso. Só tira o nego daí. Cuidado pra não morrer dele. Cuidado. Isso. Isso. Não, eu não vou correr. Não, Jana. Não, Jana. Jana. Bibi, bibi. Nossa, tia do céu, velho. Caralho. Bora ataca aqui porque eles têm que defender... Tengo medo. Tengo medo. As bombinhas ali, ó. Anda. É, a bombinha que matou. Dá pra tentar terminar, mas é melhor só defender o imortal. Tá cheio de... Nossa, que mal de catapulta, né? Tá. E a gente conseguiu até levar o quadro. É? Olha lá. Tuxi, tuxi. Deixa, deixa. Agora só defende, só defende. Não, não, não. Não tem necessidade nenhuma. Atenção que as pessoas têm que entender que dá pra perder ainda. Víquens. Just play. Não. Isso. Olha lá. Não, Ragnos. Não, não, não. Ei, ei. O Ragnos não tá aí. Cuidado. Não. Ele vazou. Olha lá. Agora ele tá avisando. Ele só avisou errado. Não, é, avisou. Se eu tirasse dinheiro, eu conheci a vocês. Vai, vai ter que defender esse bot aí. Toma cuidado com o Asmodan, o rei do Polk, né? Olha lá, eles querem batalhar. Olha a Jaina aí, a Jaina. A gente quer... Olha, as duas... As duas Jaina já foram já. Vou segurar as K. Isso. Você vai ter que ir pra base, não dá pra você... Ah, né? Vou lá, vou correr. Isso. Oh. O que tal da Jaina? Ah, é um que é só. Ah, gente, que bacana. Ah, tá bom, né, Brenda? Ah, tá bom. Ah, tá bom, né, Brenda? A gente tem que defender o top. A gente tem que defender o bot. Mesma coisa. Pede pro pessoal defender. Ou então a gente treina, ganha um campeonato, que vai ser muito bom, né? Opa. Opa. Peguei. Não, não tem isso ainda. Mas vou ter. Opa. Demais. Isso. Olha, tem que matar aquele Xamã ali. O que é daquela forma lá? Isso. A Jaina ainda não chegou lá, mas ela tá indo. Eles estão atacando. Então, se você defende aí, faz o seguinte, né? É, eu ajudo aqui. Uau. Só vaza. É, só vaza. Porra, estamos com o bagulho também. É. Pode ir que a amiga tá... A Jaina chegou. Não, Jaina, cuidado. Ah, é. Foi. Você vai cunhando a frouxa ali. Nossa, é muito... Ai, ai, mano. Olha o outro tentando matar aqui. Wtf. Olha o core. Qual core deles? Ah, o outro. Aqui, a Jaina me buscando ali. Wtf. Eu não juro. Pronto. Não. Agora fala assim, stay together e GG. Então, acabou. Olha lá, os negos estão causando. Calma, tia. Calma, tia. Aqui, Ragnos. 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 Acertou na marreta do Ragnos. Me diz quem ganhou essa porra. Como assim? Quem ganhou? Do começo até o final. Você construiu... Por isso que você... É bom que a Blizzard notou isso. Mas, é tipo... Olha a diferença de... Você jogar uma Quick Match ou uma Hero League sozinho. Com a diferença de... E você vê que os negros estavam fazendo. Tanto que a Jaina, ela errou. Ela pediu desculpa. Ela não errou mais. Então, vocês viram que... Eu me empolgo. Tá? Mas é que... E você vê que eu mando vários... Ah, manda o coraçãozinho. Sim, gente. É assim como... Na linguagem da internet você está sendo legal. Ai. Foi mal. Você está sendo legal. Porque, tipo, a pessoa não sabe se você está sendo escroto. Então, você manda o coraçãozinho. Porra, tá nóis. Então, tipo... Eu fico pedindo para ele mandar o coração toda hora. Mas, tudo bem. É nóis. E eu vou colocar um aqui. Um outro trechinhozinho. Mas, só rapidinho. Para você ver o quanto as pessoas gostam de verem isso. Eu fui jogar uma Hero League. E aconteceu que a gente perdeu o Keep. No primeiro... Em Braxis. No primeiro empurrão dos caras. E quase perdeu o jogo. A gente estava nível 7. E estava nível 10. E... No final do jogo, a gente acabou ganhando. E a única coisa que eles falaram foi que... É muito legal ter um pessoal que não xingou. E não deu tilt. E não desistiu. Eles falaram. Porque sempre tem um cara que desiste. Por que que está tocando? Sempre tem um cara que desiste. É... E então, vê que... Ele falou... E tem um cara que falou que é um grupo raro de pessoas. Não deveria ser uma coisa rara. Deveria ser uma coisa normal. Então, gente. Vamos todo mundo mandar o coraçãozinho. Vamos ser todo mundo simpático. E, por favor, não desistam. Até eu cortar em zero e aparecer defeat, não desiste. Tá? Tipo, não desiste. É sério. É... Então é isso. Eu vou... Eu vou deixar o trecho aqui. Até a próxima. Valeu. Eu vou deixar o trecho aqui. M.V.P.